Existe uma fórmula ou um método para ter sucesso com empreendimentos no setor de resíduos sólidos? Sim, existe. Existe uma metodologia que você pode aplicar e garantir muito mais sucesso no seu empreendimento, você que sempre sonhou, sempre quis fazer alguma coisa, que se incomoda com os problemas sociais, com as pessoas ganhando pouco, sofrendo, vendo a consequência desse sofrimento na vida dessas pessoas, nos filhos, sentindo uma indignação contra esse tipo de situação, porque aquilo ali está escancarado ali na sua frente, embora as pessoas falem, 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 mas resolver de fato pouca gente ou quase ninguém sabe. Agora, qual é essa fórmula? Nesse vídeo eu vou te mostrar os três passos para você ter sucesso com negócios no setor de resíduos sólidos. Então, preste muita atenção, porque esse passo vai mudar completamente a sua vida, a sua visão, o seu modo de entender os empreendimentos. Muita gente fica confuso, porque não conhece esses três passos. Mas agora, nesse vídeo, isso daí vai acabar de uma vez por todas. Antes disso, eu quero te contar uma história de um cliente meu, que passou por uma experiência que, se ele tivesse utilizado essa metodologia, na verdade, se ele conhecesse antes essa metodologia, ele não passaria pela situação que passou. E também eu queria te falar sobre uma situação que é o seguinte, a gente escuta dos nossos pais, até mesmo pelo que eles receberam também, a informação da seguinte coisa, tipo assim, meu filho, estude para você ter um bom emprego e ter uma vida segura. E eu vou tecer aí alguns comentários em relação a isso, tá bom? Então, seja bem-vindo aqui a esse vídeo, participe aí das nossas comunidades, se inscreva no nosso canal do YouTube, clica lá no sininho para receber as notificações e participe. Eu queria dizer a você que é o seguinte, nós temos hoje um treinamento para tornar você um profissional internacional em gerenciamento de resíduos sódios. E eu vou te explicar por que internacional. Porque a partir do momento que você aprende a implementar uma solução em um determinado segmento do setor, na sua cidade ou em outra cidade qualquer, ou na cidade que você escolher, você é capaz de fazer essa mesma coisa em várias outras cidades do seu país ou mesmo do mundo. O que é que vai mudar? Exatamente, é a legislação. A forma como você vai colocar aquilo. Mas você pode sim se transformar numa referência em um determinado segmento do setor de resíduos sódios que é gigante. Qual o tamanho? Olha, setor de resíduos sólidos é a maior área que se pode trabalhar, porque toda atividade humana gera resíduo. Portanto, nós estamos em todas as atividades humanas. Advocacia, farmácia, engenharia, qualquer coisa que você imaginar gera resíduo. E aí, esse é o ponto de ligação entre todas as áreas. A nossa área de resíduos sólidos, também conhecida como engenharia reversa, também conhecida como a área da sustentabilidade. Tá bom? Então, é isso aí. Está tudo interligado. Mas vamos lá. Vamos dar a sequência aqui. Vou te contar primeiro a história do meu cliente. Bom, um certo dia, eu estava tranquilo, fazendo meu trabalho, e de repente recebi uma mensagem no WhatsApp que tinha um rapaz, que eu não vou falar quem é, querendo falar comigo. Aí perguntou se eu tinha tempo, disse, ah, quer saber, eu estou de boa, vou falar aqui com essa pessoa. Beleza. Aí me ligou e começamos a conversar. Ele queria entender um pouco mais sobre essa questão de resíduos sólidos. Por quê? Aí eu perguntei, por quê? Qual era o interesse dele? Aí ele disse, olha, eu fiz um investimento, me apareceu aqui um rapaz, um rapaz vendendo uma tecnologia, e ele me explicou como aquilo ali funcionava, na área de resíduos eletrônicos. E aí ele me explicou que dava para fazer assim, dava para fazer assado. E aí, conforme ele foi me explicando, eu comecei a ver um grande potencial na minha região, porque todo mundo já tinha me falado que ali ninguém estava fazendo nada com resíduos eletrônicos, e ele foi me mostrando aquela tecnologia, e eu realmente consegui enxergar diversas oportunidades de negócio naquela área ali de eletrônicos. Minha esposa é preocupada, ela começou a falar o seguinte, olha, cuidado, você vai investir aí o dinheiro, pode comprometer nossa renda. Mas aí eu estava ali naquela situação ali, estava convencido daquele processo, estava sentindo, agora vai dar certo. E aí eu entrei no negócio, coloquei lá o risco, o dinheiro da nossa família, e no final das contas, eu não consegui desenvolver aquele empreendimento e hoje me encontro numa situação em que os cobradores estão batendo a minha porta, eu me comprometi, fiz financiamento, tenho que pagar as coisas, não estou conseguindo, tive que trabalhar numa outra área completamente diferente, fazendo algo que não necessariamente é aquilo que eu gosto de fazer, tudo para pagar as dívidas que eu assumi por causa desse empreendimento que eu sonhei, que eu quis, era um negócio assim que me deixava feliz. E hoje a consequência é que casamento abalado, família abalada, aquele problema todo, muitas dívidas, e eu me sinto muito mal com isso, gostaria muito de trabalhar nessa área, mas eu preciso de ajuda, não sei como, hoje eu estou me sentindo frustrado, porque eu vi que realmente com o pouco preparo que eu tinha, não tinha como eu entrar naquele mercado e ter sucesso, talvez se eu tivesse escutado a minha esposa, eu não teria feito esse erro, que foi um erro, entrar daquela forma. E aí ele queria saber minha opinião sobre isso, e eu expliquei para ele, justamente esses três métodos que eu vou falar para você sobre como ter sucesso no setor de resíduos sólidos. Olha, mas gente, de vez em quando, ainda mesmo hoje, eu conversei com pessoas que estavam já prestes a entrar em empreendimentos, sem ter essa noção mais ampla do que é fazer negócio no setor de resíduos sólidos. Então é preciso ter calma, cautela. Eu digo sempre o seguinte, não entre em nada se você não estiver preparado para isso. O que é preparo, minha gente? É treino. É treino. É você aprender e botar em prática. Aprender e botar em prática. Não coloque o seu capital em risco se você não está treinado para aquilo. É por isso que o nosso treinamento, é por isso que eu falo que não é um curso, é um treinamento. Você coloca em prática. Você aprende e coloca em prática. Aprende e coloca em prática. É um treinamento que vai te transformar em um profissional internacional. Como eu disse, se você aprender a solucionar um problema na sua cidade, você é capaz de replicar isso em todas as partes do mundo. E há demanda para toda a parte do mundo e no nosso treinamento eu te explico como isso funciona. Mas vamos lá. Sobre aquela informação de segurança que eu falei também para você no início desse vídeo, olha, eu também escutei da minha mãe, inclusive eu estava semana passada falando com ela sobre essa questão. que eu disse, mãe, a senhora me ensinou a estudar para ter um bom emprego, porque aí eu teria uma vida segura. Ela disse, claro, foi isso que eu aprendi, então é isso que eu vou te passar. E eu estou colocando isso aqui para você, que é o seguinte, hoje, perto da aposentadoria, minha mãe anda super preocupada, porque na presidência passada, a presidência do Michel Temer no Brasil, ele ameaçou, todas essas pessoas estavam prestes a se aposentar, a ter que trabalhar por mais 10, 15, até mesmo 20 anos em alguns casos, para ter a bendita da aposentadoria. Ora, não foi por causa desse trabalho, dessa estabilidade, que se pensou que no final ia ter um fim, digamos assim, um resto de vida seguro, com uma aposentadoria, com um negócio garantido? Pois é. Aí vem um presidente que diz, não, aposentado é vagabundo, aposentado está ganhando demais, aposentado e ataca quem está prestes a aposentar. Qual o problema disso? O problema é que essas pessoas não têm mais como se defender muito, não têm mais, sabe? Não têm mais cabeça para estar aprendendo novas profissões, a maior parte delas, alguns, claro, ainda mantém aquele ritmo, mas assim, a maior parte, eu fico preocupado com isso, porque a maior parte não tem mais preparo para estar aprendendo novas tecnologias, novas formas de negócio, empreendedorismo, eles querem paz, trabalharam a vida inteira, eles querem paz, descanso, não querem mais estar se preocupando em ter que ganhar dinheiro no final da vida. Ora, não já trabalhou a vida inteira para ter o sossego no final e agora chega no final, vai ter que trabalhar de novo? Não dá. Então, são pessoas indefesas, são pessoas completamente indefesas, eu fico muito feliz para quem esse caminho deu certo, se aposentou e tal, não corre risco, mas, eu vou falar para você, pelo sofrimento que eu vejo da minha mãe, das outras pessoas, da preocupação que eles têm na mudança de uma lei da noite para o dia, na calada da noite, como se tem feito ultimamente no Brasil, as pessoas perderem o direito e aí ter que começar tudo de novo, só que agora com muito menos força, com muito menos energia, com muito menos preparo para lidar com esse mundo atual de conexão de internet, de tudo, enfim, é realmente preocupante. O que eu quero dizer com isso é, esse caminho, eu particularmente, não acho mais seguro, embora eu tenha aprendido isso da minha mãe, não é o mais seguro. Qual é o mais seguro? O mais seguro, eu diria que é o seguinte, estude para que você arranje um emprego durante um tempinho, fazer uma experiência e depois aprenda definitivamente como ganhar dinheiro, seja um empreendedor. Porque se você sabe a ferramenta de ganhar dinheiro, você não precisa se preocupar com a aposentadoria, você sabe como ganhar dinheiro. Ah, mas o Gleison está falando coisas absurdas, de que ele está falando? Vou dar um exemplo aqui para você, imagina que você criou um produto digital, sei lá, como eu também faço, um curso online e aí você faz uma parceria com uma agência de marketing e essa agência de marketing se encarrega de vender e ganha uma comissão por isso. Pronto, simples. Simples no pensamento. Na hora de implementar isso, você tem que aprender o quê? Algumas técnicas, algumas coisas desse novo mercado, essas novas tecnologias que o pessoal que está prestes a se aposentar não tem mais como aprender. fica mais difícil para eles, entende? Mas eu acho engraçado que o sistema não te ensina a estudar para aprender a ganhar dinheiro e sim ele te ensina a estudar para ter um emprego dizendo que através do emprego você vai ter segurança e lá na frente o presidente muda as leis, muda a regra. Percebe? Então uma ligeira diferença que eu queria falar para vocês. Eu sou muito mais empreendedor. Eu acho que, sabe, você tem a melhor segurança que você pode ter na sua vida é ter a capacidade de ganhar dinheiro em qualquer lugar do mundo. Primeiro, para ganhar dinheiro em qualquer lugar do mundo tem que falar um idioma universal, aprende inglês. Segundo, desenvolve uma profissão que você pode fazer em todo canto e nessa área de resíduos aqui tem uma profissão para você. Você pode fazer ela em todo canto. Reciclagem de papel é reciclagem de papel na Alemanha, é no Brasil, é em Angola, é em Moçambique, é em Portugal, é na Espanha, na Inglaterra, em qualquer lugar do mundo é reciclagem de papel. Portanto, é um negócio internacional. E se você entende a concepção desse mercado todo e implementou na sua cidade, você tem condições de se especializar naquilo e virar uma referência global com a ajuda das mídias sociais, com a ajuda de uma série de outras coisas que hoje em dia existem para a gente e não está mais acessível mais para a geração passada e as outras gerações passadas. aproveite. Esse caminho de emprego e segurança, sinceramente, eu não acredito nisso. Acho que segurança é dinheiro entrando no seu bolso através da sua competência. Na hora que você quiser apertar o acelerador, você ganha mais, na hora que você soltar, você pode ganhar menos ou manter aquilo ali, automatizar o seu processo, enfim, existem novas formas de ter segurança. Tá bom? E agora, vamos então aos três passos para você ter sucesso com o seu empreendimento aí no setor de resíduos sólidos. Setor de resíduos sólidos, lembrando que tem uma demanda por solução que é global, vários países no mundo precisam de soluções. Você vê aí o caso dos lixos, os plásticos poluindo os mares, os rios em todo lugar do mundo. Se você se especializa nisso, você tem emprego em todo canto do mundo. Ah, mas como é o prefeito não vai querer me contratar? Não, amigo. Crie negócios. Crie negócios que você não depende do prefeito. Aprenda a criar negócios. E agora é isso aqui que eu vou te mostrar. Você tem uma ideia, preste bem atenção agora, tá? Você tem uma ideia, uma ideia que é um sonho seu. Se o seu coração bate, eu gostaria tanto, sabe? Você sente aquilo no seu coração? Eu gostaria tanto de ajudar pessoas com esse projeto. Vou fazer uma central de triagem, eu vou pegar a cooperativa de catadores, eu vou ajudá-los, eu vou, sabe? Eu vou dar tudo de mim para que eles consigam vender mais, que eles tenham mais dinheiro e eu também consigo ganhar dinheiro com isso. E vai ser maravilhoso porque todo mundo vai ficar feliz. As pessoas vão comentar, vão falar para as suas famílias, olha só, ganhei mais dinheiro e todo mundo vai falar o quanto está feliz. Você vai ver as pessoas bem vestidas, você vai ver o sucesso em cada uma delas, entendeu? E aquilo ali vai te tocar e você vai sentir aquela realização profissional, aquela realização dentro de você e você vai ser feliz com isso. Mas, é preciso ter um método. É um método. Olha só o método que eu vou te falar. O seu sonho, ele tem que passar por esses três passos. O primeiro é identificação do problema e da solução. Ah, mas quanto vai custar? Não interessa agora quanto vai custar. Esqueça e não pense em valores. Não interessa quanto vai custar. Se você pensar em quanto vai custar, você vai ver quem vai pagar imediatamente aquilo ali mata seu sonho. Sabe? Porque você está, ah, eu vou reciclar vidro. Aí vem dentro da sua cabeça, mas isso vai custar 10 milhões. Aí eu não tenho dinheiro, entendeu? É tudo automático dentro do cérebro da gente. 10 milhões. Eu não tenho dinheiro, ou seja, não dá. Aí vem uma marretada de lá de dentro, de lá de trás e bate no seu sonho e estraçalha com tudo imediatamente você para com ele. Sendo que ele nem nasceu ainda direito, tá? Então, nessa primeira fase, não pense em valores. Ah, mas tudo tem que ser pago, não tem almoço grátis. Calma. Não pense na primeira fase. O que é o seu projeto? É um projeto social? Legal. Qual o objetivo do projeto? Vai ajudar quantas pessoas? Vai empregar quem? Quanto é o salário? Só pense nisso. A situação idealizada por você. O que você quer? Como é que você enxerga o seu projeto? Pare agora, pensa junto comigo. Como é que eu vejo o meu projeto? Eu vejo as pessoas trabalhando, eu vejo as pessoas bem vestidas, eu vejo um uniforme, eu vejo, sabe, um centro de treinamento, sabe, eu escuto as pessoas sorrirem, comentarem uma com a outra o quanto elas estão felizes de estar participando daquele processo, é isso que eu vejo. Então, visualize isso, visualize seu projeto e amadureça ele nessa primeira fase. Somente quando você tiver toda a imagem completa do seu projeto, os impactos que ele vai ter, como as pessoas vão se sentir de estar participando daquele ali, aí você vai para o segundo passo. Formatou? Segundo passo. É hora de transformar o seu sonho social, o seu sonho ambiental, o seu sonho do que quer que seja, em um projeto lucrativo. Aqui entra o fator de economia. Lembra que eu falei que sustentabilidade são três pernas? Social, ambiental e econômico? Pois é. O sonho ele não começa, muitas vezes na nossa área, o pessoal é muito apaixonado pelo que faz. ele não começa pela questão do dinheiro, ele começa pela questão ambiental ou social, ou as duas coisas. É assim que começam os nossos sonhos. Então, você faz isso na primeira fase. Na segunda fase, aí você vai pensar assim, como é que eu transformo isso numa atividade lucrativa? O que é que eu posso vender? O que é que eu posso comercializar? O que é que eu estou fazendo aqui que eu posso vender e ganhar dinheiro? Ah, eu peguei os catadores, aí a gente criou um centro de artesanato, onde a gente está fazendo vários artesanatos com resíduos. Ótimo. Dá para transformar isso num museu? Tipo um, sabe, um centro de exposição? Dá para cobrar entrada para isso? Ah, então quais são as formas de ganhar dinheiro? Eu vou cobrar entrada, lá dentro eu vou vender uns brinquedos, aí vai ter um cinema que eu vendo também, eu vou vender cursos técnicos para ensinar artesanato, eu vou vender serviços de conserto, de aparelhos eletrônicos, sei lá, entendeu? Você tem que transformar, é o seu compromisso, você tem que transformar isso numa atividade lucrativa. E aí o projeto da sustentabilidade fica completo, porque tem lá a atividade lucrativa. Então, o que é que eu sempre digo para os meus alunos, principalmente do treinamento em profissional internacional de gerenciamento de exílio, só que ele aprende a botar essas coisas na prática, sabe? Muita gente fica conversando, ah, seria bom, mas o prefeito não. Os meus alunos aprendem com essa metodologia colocar os projetos deles em prática, tirar do papel, mesmo sem ter dinheiro em caixa. É isso que é importante entender. Então, os meus alunos, então eu digo sempre para eles o seguinte, você tem obrigação, o seu projeto é tão lindo, o seu projeto social, o seu projeto ambiental é tão lindo, que você tem obrigação de transformar isso em uma atividade lucrativa. Conseguiu? Eu quero saber o seguinte, qual o retorno desse negócio? Eu não vou nem perguntar ainda quanto tem que investir, mas qual o retorno? O retorno, quanto tempo eu preciso para ter o dinheiro que eu investi de volta? Qual é o retorno? Quanto tempo eu vou precisar para isso? Esse retorno, minha gente, é fundamental para qualquer tipo de projeto. Se você quer atrair investidor para o seu projeto, você tem que falar de retorno. Quando tiver isso definido, quanto você vai gastar, aí você vai calcular, já sabe as formas de ganhar dinheiro, então você vai estimar um cenário lá e aí você vai chegar à conclusão que você vai ganhar tanto por mês. Vamos um exemplo numérico aqui, digamos que você investiu 100 mil e aí você pensa aí no país que você está e pensa na moeda, não vou falar o nome da moeda. Mas aí você investe 100 mil e por mês você ganha 10 mil. Então o retorno, é um retorno, digamos assim, um retorno bruto, sem considerar os pormenores. Então a gente está com retorno aí de 10 meses, porque depois de 10 meses ganhando 10 mil, você teria os 100 mil que você precisou para investir. Então essa é a ideia de retorno. Logicamente, se você for trabalhar com planilha, existem outras coisas que vão entrar aí, também outros fatores. Mas essa é a ideia geral do projeto. A ideia geral. Você vai pagar imposto, tem fatores aí que tem que ser colocado na questão econômica. Mas eu preciso ter a ideia geral para que qualquer pessoa possa entender. Um catador entende isso? Entende. Quanto é que eu vou investir e quanto tempo eu preciso para recuperar esse dinheiro. Sem impostos e com impostos. Você pode fazer os dois métodos. Identificou o retorno? Agora é hora de você pensar em quanto vai custar o investimento e como você vai pagar isso. E aí eu vou lhe dizer. Quanto melhor, menor o retorno, quanto melhor for o retorno, quanto menor ele for, mais vai ter investidor interessado nisso. Você tem um projeto em suas mãos que você tem a escolha que é que eu quero fazer. Eu quero ser dono do meu projeto. Então eu vou pegar o dinheiro que eu tenho no caixa e vou investir nele e vou fazer tudo sozinho. Ótimo. Eu não tenho dinheiro no caixa. Várias situações. Não tenho dinheiro no caixa, mas eu tenho garantias que eu possa dar a um banco. E aí eu pego o dinheiro no banco, dou as garantias, invisto no meu projeto, ganho dinheiro, pago tudo e ótimo. Fica lindo, maravilhoso. Eu estou com pouco dinheiro. Não queria comprometer o capital da minha família. Então eu vou buscar um investidor para isso. Quando o projeto é seu, você que determina as regras, você pode, por exemplo, dizer, olha, eu vou ser dono de 30% e você vai fazer o investimento para aquele negócio funcionar e eu vou ficar encarregado de operar. Esse é um modelo de negociação muito comum no mercado. A pessoa que vai investir, ela não quer operar. Ela quer investir para ganhar dinheiro. e se você chegar com ela, olha, você vai investir, o valor é 100, você vai ganhar todo mês 10 e você vai ser dono de 70%. Se o retorno dele for pequeno, não importa se ele tem 1% ou 70%. Isso não importa. Ao contrário do que muita gente pensa, não importa. se eu tiver 1% de uma empresa na qual eu invista 1 milhão e daqui a 3 meses eu ganho esse 1 milhão de volta e daqui a 6 meses eu ganho mais 1 milhão com 1%, ótimo. Está ótimo. Está lindo, maravilhoso. Esse é o valor que eu ganho no final. E não é a diferença, não é quantos porcento, não é nada disso. Então, quando você transformar o seu negócio em uma coisa lucrativa, você tem que parar e dizer agora qual é a proposta que eu vou fazer para o investidor. Eu vou te oferecer 50%, você vai investir tanto e logicamente que esse valor que ele vai investir é para o seu completo inteiro, para o seu projeto inteiro. E aí, o seu retorno é de 1 ano, é de 2 anos, é de 3, 4, 5, 10 anos, sei lá. Mas é isso que você tem que falar para ele. Entendeu? Aí, quando ele coloca o dinheiro na sua mão, você vai lá e coloca todo o projeto para funcionar com capital de giro. Coloca o capital de giro também na parte de investimento. Explica para ele, olha, você vai investir 100, eu vou gastar 70 aqui com o investimento e 30 vai ser capital de giro. E você, ah, ele vai olhar e dizer ah, entendi, tá. E quando é que o meu retorno? Eu boto 100, quando é que eu recebo de volta? Percebe? Então, é assim que você vai conseguir dinheiro. Quebre aquele mito da sua cabeça que você não vai conseguir fazer um projeto porque você não tem dinheiro para investir na usina ou na, entendeu? No biodigestor, não existe isso. A sua função de quem está aí na cidade no local da demanda é criar a situação de negócio. Depois que você cria a situação de negócio, você atrai o investidor para aquela área ali. O seu negócio não é da área de sustentabilidade? Então, vai vir investidor que se interessa por essa área. É que nem, eu vou fazer uma analogia aqui, não sou especialista em passarinho, mas seria mais ou menos assim. Vamos falar de animais, animais no geral. Eu quero atrair, deixa eu ver, macacos para a minha, eu tenho um terreno, uma fazenda e eu quero atrair macacos para lá. Então, o que eu vou fazer? Eu estou fazendo de uma maneira bem geralizada. Eu vou plantar bananas. Vou colocar lá bananas. Não vai demorar muito. Quem sabe o macaco que tem ali na região vai ver ali que tem banana e vai para lá comer banana. Então, eu vou atrair macacos. Não, eu quero atrair ursos. Então, eu vou fazer colmeias, eu vou, entendeu? Eu vou ver uma situação ali de mel. Eu quero atrair passarinhos. Então, eu vou colocar lá ao piste. Você vai atrair o investidor para o seu projeto? Na primeira e na segunda parte. Na configuração, na modelação desse projeto. Depois, no tornar esse projeto, ele estabeleceu a taxa de retorno desse projeto. E aí, depois, o investidor que gosta daquele tipo de coisa, ele vai vir até você. Não é você que corre atrás dele. Sabe por quê? Ao contrário do que muita gente pensa, o investidor é um sujeito que tem o dinheiro no banco e ele precisa investir em alguma coisa porque ele tem medo que se ele não investir e deixar o dinheiro no banco parado, o governo vai lá e capa tudo dele. Com imposto, inventa taxa, faz... então é melhor ter o dinheiro dele aplicado. Então é assim, toda vez que o investidor ganha 100 milhões, 100 mil, 100 reais, 100 euros, ele vai ter esse pensamento na cabeça dele. Puxa, ganhei 100 milhões. Ótimo, beleza. Agora eu vou ter que investir em alguma coisa. a questão aqui é se o seu projeto está ao alcance do investidor. Se a comida que você fez está aberta para que o urso possa vir, o passarinho pode vir. Ou você colocou a comida dentro de uma casa fechada com segurança máxima que ninguém vê o que tem lá dentro, nem sente o cheiro, nem nada. essa atração, essa visibilidade é uma questão de marketing, é uma questão de técnicas. Como eu vou mostrar o meu projeto para que eu atraia o investidor que vai entrar no negócio. É por isso que o nosso treinamento que vai te transformar num profissional internacional em gerenciamento de resíduos, ele tem essa preocupação. Porque a questão técnica ela é muito importante, mas o entorno da questão técnica ela é decisiva para você ter sucesso nos seus negócios. Então, o seu sonho é viável? Sim. Ah, mas é muito caro? Não importa. Você tem que ter a competência para transformar o seu sonho em um projeto lucrativo, com uma boa taxa de retorno. E aí o investidor vai até você. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê um like, dê um comentário, compartilhe com os seus amigos que você conhece, que tem um projeto desse que gostariam de fazer, compartilhe isso em todas as redes sociais. Eu acho que essas informações podem mudar a vida de pessoas. É por isso que eu estou compartilhando. Agora, se você, deixa o seu comentário aqui também no YouTube, mas se você quer dar o próximo passo se transformando num profissional que tem essa visão de sair criando negócios, criando negócios e mudando a vida de pessoas, gerando emprego, gerando renda, gerando possibilidade, gerando felicidade para a família de pessoas pobres ou, sei lá, gerando felicidade também para investidores que vão ganhar dinheiro com o seu negócio, sabe? Se você acha que você tem uma mensagem para dar para essas pessoas, que a sua vida é dedicada a transformar a vida dessas pessoas com uma bela mensagem. Então, nós temos um treinamento para você se transformar num profissional internacional na área de resíduos sólidos, fazendo gerenciamento de resíduos sólidos, que é o profissional que se preocupa com que tipo de resíduo, onde é gerado, para onde está indo e como eu vou fazer esse processo todo dar certo. Viabilizando o negócio, comercializando recicláveis, abrindo empresas, abrindo usinas, estimulando a atração de know-how, desenvolvimento de know-how para operar toda essa tecnologia enfim, transformar completamente o meio onde você está e, claro, ter um lugarzinho reservado na Praça Central onde vai ficar a sua estátua, a homenagem à sua pessoa por ter conseguido trazer tanta transformação inteligente, utilizando inteligência para realizar os projetos. Lembre-se que o seu papel é como criador de negócios, não é de investidor, senão o seu nome não seria operador, seria investidor. O papel de investidor é investir. Não tire do investidor esse papel, ele quer investir. O seu papel é outro. Se você não é investidor, você pode criar negócios em qualquer situação, independente da região, do bairro que você esteja, independente da sua nacionalidade, da sua religião, da sua cor de pele, de qualquer coisa. se especialize em dar soluções, em transformar problemas ambientais em negócios lucrativos que eu sou especialista nisso e quero ensinar você através do nosso treinamento em profissional internacional em gerenciamento de resíduos sólidos. Dê uma olhada aí no link, se inscreva, se você está vendo aqui pela nossa página do treinamento, aproveite, observe aí as datas de matrícula porque a gente tem isso somente em alguns períodos do ano, a gente não deixa isso aberto por muito tempo, tá bom? Analise, pense, eu quero que você seja feliz e eu sei que você ser feliz significa que você tem que fazer aquilo que seu coração pede. Se não fizer, corre o risco de no final ter uma vida frustrada e eu não desejo isso para ninguém, tá bom? Um grande abraço a todos vocês aí os cometas da sustentabilidade, que Deus abençoe vocês e a gente se encontra aí na jornada, nessa jornada sustentável, nessa caminhada, nessa luta pela sustentabilidade pelo mundo afora. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.